O Mundo de Eterno 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 Dunder, Dunder Cats, abertura Dunder Cats, fantasia Dunder Cats, companheiros Na luz da espada, no brilho da estrela Cal e simiano, cruel e escamoso Morrar o mal eterno, chefe dos montantes Comanda seus vilões de tenta mil maneiras E conquistar seu mundo e a espada, a justiça irá Mas só quem luta pelo bem é invencível A chama da justiça nunca vai se apagar Dunder, Dunder Cats, abertura Dunder Cats, fantasia Dunder Cats, companheiros A honra e a verdade, coragem e saber Justiça e lealdade, pra sempre vão vencer Dunder, Dunder, Dunder Cats Dunder, Dunder Cats, aventura Dunder Cats, fantasia Dunder Cats, companheiros Da luz da espada, no brilho da estrela Dunder, 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 Dunder Dunder, 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 DunderAls FANTASIA DUNDERCATES Companheiros Na luz da espada O brilho da estrela DUNDER DUNDERCATES A VENTURA DUNDERCATES FANTASIA DUNDERCATES Companheiros Na luz da espada O brilho da estrela DUNDERCATES DUNDERCATES A VENTURA DUNDERCATES